Olá a todos, estou aqui para fazer mais uma receitinha aqui para o canal e desta vez eu vou fazer coixinhas de frango no forno. Querem acompanhar? É só assistir o vídeo. Vamos lá! Já tenho aqui as minhas coixinhas, óleo e sal. Já lhe coloquei o sal e agora vou fritá-las bem fritinhas, assim ficar bem crocantes. Não importa que estejam cruas por dentro, é importante que por fora estejam bem, bem esteladitas. Já coloquei a fritar, agora estão ficando bem, bem douradinhas. Por dentro elas são cruas, mas o importante é que por fora elas fiquem bem crocantes. Tenho tudo de pingar de óleo, mas em seguida eu vou limpar. E vou fazer o processo todo. Aquelas e essas aqui, tá? Tenho aqui estas verduras, dois pimentos, tomate, zucchini, acho que é abobrinha que se diz, e cenoura. Vou partir tudo em cubos e já já a seguir, vou lavar, vou partir e já já a seguir eu venho aqui mostrados. Entretanto, vou tirar as minhas coixinhas que já fiz. Já parti as minhas zucchini e agora vou colocar assim por cima. Assim, já coloquei os zucchini, agora vou colocar as cenouras, já coloquei as minhas cenouras, agora vou colocar os meus pimentos, vou lavá-los, já coloquei os pimentos e agora vou colocar algumas tomates. e depois venho aqui mostrar-vos como é que eu vou acabar por temperar o meu frango. Não podia faltar cebola, não é? Agora vou colocar aqui a cebola por cima. Gente, vou agora colocar dois cubos de caldo de galinha, dois cubos de cenour, acho que é assim que se diz, não é? E aquelas folhas de louro e vou bater o azeite, não é? E depois, isto vai reduzir tudo, vou botar bastante azeite por cima, isto vai reduzir tudo, vai ficar um molho muito, muito gostoso com a verdura e dá um sabor imenso, maravilhoso. Eu vou acompanhar este frango, depois eu vou-vos mostrar com arroz, que vou já a seguir fazer. Coloco assim bastante azeite, agora vou colocar os cubos de caldo, os cubos de penorras, que é assim que se diz, não é? E aqui o louro. Isto vai ficar assim um molho bem gostoso. E é uma forma boa de incentivar as crianças a comer verdura. Então vou levar ao forno, já já mostro-vos em seguida. Aqui está o meu frango, já reduziu bastante. Está uma delícia. E agora eu vou servir no prato, para vocês verem. Portanto, vou despegar aqui. Está assim, está uma delícia. Agora eu vou servir no prato e vocês vão ver como é uma maravilha. Aqui está, gente, o meu franguinho estufado com verdura no forno. É muito rápido, muito fácil e bom apetite. Até o próximo vídeo, tá?